Fala aí rapaziada, se você veio até esse vídeo é porque você está atrás de cheat. Esse vídeo não é relacionado ao uso de cheat dentro do jogo. Foi um movimento que eu presenciei dentro dessa partida. Eu estava jogando de malfarte e em um determinado momento da partida eu ultei. Aí eu usei a marca, que é a bolinha de neve, eu fui até o Darius com a marca. E na sequência eu lutei no Darius, tipo, estava ali dentro da área, estava na cara, cara a cara ali, encostado no Darius. Eu lutei no Darius, aí eu tomei um stun, se não me engano foi da Soraka. Eu tomei um stun da Soraka, me deu um silence por alguns segundos. E do nada a minha ult foi para outro lugar, que eu não tinha jogado. Eu estava em cal na hora, eu estava em cal com o Cain e eu falei, minha ult foi cancelada. Só que não foi cancelada, minha ult foi utilizada em um outro local que eu não tinha lançado. Achei estranho na hora, por isso eu disse, minha ult foi cancelada, porque não tem como cancelar a mult do malfarte. Não sei em qual situação daria para cancelar, porque é algo tão rápido para o malfarte fazer, a não ser que seja um bardo que cancela ali na hora. Tipo, tem que ser muito sincronizado. Acho que seria só um bardo mesmo para cancelar a ult do malfarte. E nesse caso, eu falei, minha ult foi cancelada. Só que não foi cancelada. Ela deixou de cair no ponto que eu tinha selecionado para dar os turno Darius e ela caiu em um lugar totalmente nada a ver. Nada a ver. Dando uma olhada aqui na visão geral, aqui do jogo, a gente tomou realmente muito tapa. A gente não formou. Uma coisa estranha que eu achei aqui nesse jogo, muito estranha, era a... Olha o cadeado da Sona, da Senna. Era a resistência da Senna em tomar dano. A Senna não tomava nenhum tipo de dano. Ela demorava muito. Ela automitigava muito o dano. E Senna não tem escudo. A Senna não possui escudo. Olha os itens dela. Ela tinha um mata crack. Tinha a bota lá da velocidade de ataque. Ela tinha um canhão com o Megante, que vai dar acerto crítico e velocidade de ataque. E velocidade de movimento. Acolhedora, que vai dar mais crítico. E... Dano de ataque. Mais um pouquinho de letalidade ali. E eu não sei qual era o item aqui que ela estava querendo fechar. Não sei. Mas ela tinha esses... Esses três itens aí. Mais a botinha. Três itens fechados. Mais a botinha. E ela tinha muita resistência a dano. Automitigava muito dano. Se você ver pelo gráfico aqui, ó. Dano total a torres. Dano automitigado. Dano automitigado. Ó, como é que a cena automitigava tudo isso de dano, cara. Como? Se ela não fez escudo. Se ela não tem escudo. Ela não fez escudo. Ela fez full dano. Full crítico, na verdade. Se você for ver bem ali os itens. Ela tinha um item somente de dano. O resto era tudo crítico. E como é que ela automitigou tudo isso de dano? Como ela automitigou? Eu tenho o meu W. Me dá mais resistência, me dá mais armadura. E se não me engano, eu tenho resistência mágica. Né? Digo pelo meu boneco. Que eu estava jogando. Agora a cena. A cena não tem essa habilidade. Pra automitigar. Ganha resistência mágica, armadura. Não tem. Como é que ela automitigava? Ó, voltando. Ela estava com pressão na ataque. Na runa. Não sei qual que é a secundária. Não sei porque também. O desenvolvedor desse jogo não colocou aqui o secundário. Ou não colocou aqui, ó. Uma aba de runas aqui. Pra você ver de todos os... 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 Os campeões que jogou. Você consegue ver só a sua. Não sei por que. Isso ainda não é possível. Mas você consegue ver só a sua aqui, ó. A sua runa. Né? Não dá pra ver o dos demais. Eu sei que ela estava de... De principal ali pressionando ataque. A secundária eu não sei. Mas mesmo que fosse... O post-choque ou qualquer outro ali. Não... Automitigaria tudo este dano. Ó. Esse aqui é a botinha, né? A botinha de velocidade de ataque. Beleza. Esse aqui é o mata-crack. Que vai dar o dano verdadeiro a cada terceiro... A cada terceiro ataque. Ele vai ignorar a armadura. Vai ignorar tudo. Vai dar um dano verdadeiro de 60... Mais 45... De dano de ataque adicional. O passivo místico... Concede a todos os outros itens lendários... 10% de velocidade de ataque. Aqui nada... Aqui nada vai segurar dano pra ela. Aqui muito pelo contrário. Ela vai quebrar... O... A resistência mágica ou a armadura do... 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 Do time inimigo. A botinha. Né? Essa aqui velocidade de ataque. 20% de crítico, pau. Vamos ver. Se mover e atacar... Gerará um ataque energizado. Atiradores de elite. Seus ataques energizados... Causam dano mágico adicional. Além disso... Ataques energizados recebem... 35% de alcance e tal. Aqui também nada. De auto mitigar dano. Esse. Morte a burpita. Se você causar dano... Se você causar dano bastante... Para deixar um campeão inimigo... Com menos de 5% de vida... Ele é abatido. Abatido. Ou seja... Ela vai... Esse item dá um dano... Dá um dano grande... Quando tem a vida baixa. Ele é abatido. Aqui também... Esse item não... Não dá escudo... Não... Não... Não cria escudo para a cena. Não cria. Agora por que que a cena... Estava auto mitigando... Auto mitigou... Tudo isso de dano. Dá para ver pelo gráfico aqui. Dá para ver pelo gráfico. Cadê? Vamos voltar lá. Dano auto mitigado. Por que que a cena auto mitigou... Tudo isso de dano? Até onde eu sei... A cena não tem a habilidade... Que cria escudo. A passiva dela... Aquelas alminhas... Aquelas almas que ela pega. O W dela... Ela vira uma sombra. Não sei se até ali... Ela vai... Ela vai... Ela tipo... Vai criar um escudo. Não conheço muito da cena... Mas até onde eu sei... Ela não tem essa habilidade. Que vai auto mitigar dano. Igual escudo de... Escudo da Lux... Escudo da Morgana... O Deer... Da... Da Jana... Que auto mitigar. Não tem escudo. Vamos lá na parte lá aqui... Que interessa. Já estava estranho... O dano... O... A resistência da cena. Daí me aconteceu isso aí. Vai carregar... Já sei mais ou menos... Onde é o ponto. Carregou. Deixa eu deixar aqui no Malphite... Exatamente nesse ponto aqui. Vou dar um pause. Exatamente nesse ponto aqui. Exatamente neste ponto. Eu vou deixar em movimento normal. Normal. E tenta entender. Prestem bem atenção aqui. Nas habilidades. Eu vou usar primeiro... A marca. Não que eu vou até ele... A Soraka vai jogar aqui o... Eu acho que é o E né. Que dá o... Se você ficar dentro... Ele te dá um stun. Eu tomei aquele stun por alguns segundos. E... No segundo... Depois do meu stun... Eu Utei Ipac. Dentro do Dalix. Nessa região aqui. Só que a minha ult foi para o outro lado. Ó... Usei a marca. Fui. Tomei um silence ali. E olha só. Minha ult para onde é que foi. Não Utei em nada. Não stunei em nada. Isso foi totalmente... Esse movimento foi totalmente aleatório. Não foi eu que fiz esse movimento. Eu não fiz isso. Foi um controle que tomaram da partida. Isso aqui foi totalmente involuntário. Esse movimento. Eu vou colocar de novo. Agora um pouquinho mais lento. Tá pausado. Vou colocar no Morphite. Vou deixar com... Menos 5. Dei uma olhada. Mais lento. Me movimentei. Joguei a bolinha de neve. Porque qual é a intenção? Vou jogar a bolinha de neve. E vou lutar nele. Certo? Qualquer um pensaria isso. Qualquer um faria isso. E foi isso que eu pensei e fiz. Só que o movimento da ult não foi... Não... Ó... Tocou a ult aqui pronta. E tô com a marca pronta aqui, ó. Olha só. Joguei a bolinha. Fui. Nesse momento aqui tinha... O negócio da Soraka. Mas aí eu não sei... Eu não sei se realmente era o que dava o stun da Soraka. Vamos ver. Daqui a pouco olhamos. Se era realmente o que dava o stun. E eu acredito que foi o stun da Soraka. Mas caiu muito rápido. Caiu muito rápido. Pra dar o stun. Esse aqui me parece que foi aquele que... Que tipo... Rouba a vida. Um pouco da vida. E olha o dano que deu. Tá vendo? Caiu muito rápido. Porque esse da Soraka aqui... Que dá o silencezinho ali por alguns segundos. Ele fica parado por um tempo. E se você ficar ali dentro. Dentro desse... Desse... Desse segundo. Aí você toma um stun. Parece que não foi esse. Já olhamos. Ah lá. Olha a ult pra onde foi. Olha isso. Vou voltar de novo. Eu quero ver pela Soraka agora. Eu quero ver pela Soraka. Pra ver o que foi que ela usou ali. Eu quero ver pela Soraka. Deixa eu avançar. Estou na Soraka. Vamos ver a habilidade que ela vai usar ali. Naquele... Naquele minuto ali. Vamos ver. Vamos analisar. Vai ser quase aqui. Deixa eu tirar um negocinho aqui. Ali está a Soraka. Ela está em tempo de recarga o quê? Está em tempo de recarga o E. Vamos ver. Câmera lenta. Espera aí que vai ser agora. Está em tempo de recarga. Exatamente. Foi... Foi o quê que ela jogou? Foi o quê? Olha lá. Eu não tinha que ter tomado... Aquele stun. Eu não tinha que ter tomado aquele stun. Foi o quê que ela usou? Foi o quê? Que ela usou ali naquele minuto. Vamos voltar. Soraka. Acho que eu voltei muito lento. Soraka. Olha. Prestem bem atenção ali nas habilidades dela. Ela já usou o E. E foi ali na... Na Irelia. Olha lá. A Irelia tomou o stun. Ela usou o E. A Irelia ficou parada lá no stun dela. E nesse momento ela usou... Olha lá. Olha. Ela usou... O quê? Porque o E ainda estava na metade do tempo para recarregar. Então aqui eu não deveria ter tomado um stun. Ah, mas foi algo da Caitlyn. Não foi porque eu já tinha visto. Eu estava com dúvida se era o E da Soraka. Mas não era. Pode ver que eu fico parado agora. Olha. Eu fico ali parado. Sabe lá o porquê que eu tomei aquele stun. E a ult que era para ter sido aqui. A ult caiu aqui. Olha. Vamos ver de novo. Ah, mas foi o... Foi a armadilha da Caitlyn. Não foi porque eu já tinha visto. Não foi porque eu já tinha visto. Eu já tinha analisado. A armadilha da Caitlyn. Ela vai posicionar uma aqui, ó. Ela vai posicionar. Deixa eu dar uma avançadinha. Na hora que começar a me... Olha lá. Essa é a armadilha dela, ó. 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 Essa é a armadilha da Caitlyn. Essa é a armadilha da Caitlyn. Deixar no Malfite. Olhem bem a habilidade. Em pensamentos estou. Vou usar a bolinha de neve. Usei. Em seguida, vou ultá-lo. Ah lá. Ah lá. Fiquei parado. Fiquei parado. E... A ult foi... Para um lugar... Totalmente... Aleatório. Quer ver de novo? Olha lá. Vamos ver parado. Vamos ver parado aqui, ó. Vamos ver. A armadilha está ali, ó. A armadilha está ali. E... Tem uma armadilha só ali. Estou me movimentando. No momento em que eu uso a marca... No momento em que eu uso a marca... Eu tomo um... Ó. Não tem armadilha. Prestem atenção. Não tem. Não tem. Não tem. Ó lá, ó. Ó. Não tem. É que tem muito brilho ali. É muita coisa ali, ó. Mas não tem. Não tem. Ó. Não tem nada ali. E eu tomei... Um... Silence. Do que? Que eu não sei. Fiquei parado lá, ó. E aonde é... Que era para eu ter ultado. Que era aqui. Que com certeza ia matá-lo. Ou ia reduzir isso aqui para nada. Porque só a minha ult dava 442 de dano mágico. A vida dele ia ser reduzida para nada. E olha para onde foi. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o dano. Que roubado, cara. Olha o dano. Que roubado, cara. Olha o dano também. Que roubado. Eu tinha espinhos, velho. Ó. Eu já tinha espinho. Olha o dano. Que essa Caitlyn me aplica. Junto com essa. Junto com essa. Olhem só. Para isso. No momento antes do brilhinho ali. Para falar. Ai, mas ela jogou depois. Não. Vamos olhar. Bem detalhado, ó. Ó. Antes de tudo. Tá limpo o chão, ó. Tá limpo. O chão tá limpo lá. Não tem nada. Não tem nada lá no chão. Para misturar, ó. Nada, ó. Tá limpo ali, ó. Ó. Tá limpo. Tá limpo aqui, ó. 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 Tá limpo, ó. Olha só, gente. Tá limpo. Tá limpo. Ó a marca vindo, ó. Ó. Pegou. Aí caiu esse negócio da Soraka. Aí eu falei. Ah, foi isso que me deu o slow, né. Achando que era o Wii. Mas não foi. Olha para onde eu fui caúte. Sendo que eu lutei nele aqui, ó. E olha o dano disso, cara. Olha os itens. Para o dano, cara. Bem, é isso. Fica aí com a conclusão de vocês sobre o que é que aconteceu nesse jogo. Fui. Boa sorte para vocês que jogam esse jogo cheio, empestado de cheat. Tchau. 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 Tchau.